E aí, jovens aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Tô chegando aqui em Morada Nova, e meu sogro me pediu pra passar numa loja aqui, que é do... É um sublime de toma de conta, era do irmão, agora sublime de toma de conta pra pegar uma encomenda pra ele. Normalmente quando eu passo... Tá, bora. Normalmente eu deixo ali a direita, mas agora eu vou pro outro lado aqui. Peraí, vamos lá direita. Quando ele vai decidir? Não, só vamo aqui. Dá pra ir. Vamo lá. Vamo já pra luzinho vermelho. Aqui é a rodoviária do lado direito, mas não passando rápido. Aqui é a Avenida Manuel de Castro, de Morada Nova. Aqui é a Avenida que se desenvolveu nos colégios. Aqui, ó, vendo que todos são os colégios aqui do lado. Mais aí, mais aí... Vou aí, ôatiques. É, simulation dessa logo. Coxa aí, eu vou ao ojane, final aqui em Rom cocoa vai... Vai dar tempo... Vai dar tempo... É, vamos lá, vamos lá Então, curte aí, inscreve no canal Convida seus amigos Beleza? Compartilha aí no Facebook Whatsapp Show Opa, é, traz isso aqui meus amigos É meio cruel Não tem duas faixas, mas ninguém não tem duas faixas Porque sempre uma está interrompida Ou por um lado ou pelo outro É, estamos chegando aqui Na loja A loja é aqui, na feixina Aqui, ó Primeiro lugar pra eu parar aqui mesmo Eu não vou Colocar pra estacionar É rapidinho Passar aqui Eu não posso passar aqui Eu não posso mais tarde Mais uma coisa Mais uma coisa Vai, não pode passar aqui Eu não posso passar aqui Essa fase Já não pode passar aqui É verdade É verdade É verdade É verdade agora não. Ah, vamos lá, você quer a contramão um pouquinho, mas vai dar certo. Enquanto já não tô mais na contramão, vamos lá. Vou entrar aqui a direito, porque eu vou pra casa agora. Vamos aqui devagarinho. A nota é muita morte, vão perceber, né? Olha aí, todo canto. Pô, pô, fumbacos, a caixão, eu vou passar, ela tem que passar. Isso aqui é complicado, mas... Vamos ver aqui. Aquelas duas faixas vai abrir. Vamos lá. Então, meus jogos, é isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui. 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 E aí